E a Polícia Civil recuperou nessa madrugada de segunda-feira um veículo que havia sido roubado aqui em Erechim. Olha, foi por volta das três horas da manhã, quando a guarnição que efetuava o patrulhamento de rotina encontrou o veículo modelo Citroën Sara Picasso, abandonado lá na rua Romilda Carraro, efetuando o contato com a vítima, que disse que o veículo havia sido furtado em poucos instantes. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido, apresentado à delegacia de polícia e, posteriormente, restituído ao proprietário. A Polícia Civil não prendeu nenhum indivíduo ligado a este caso e, até o momento, segue investigando os fatos.